Olá, tudo bem? Neste vídeo nós falaremos sobre se o surdo pode ou não dirigir. E se sim, como ele dirige. Muito interessante! Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Unintes e a curtirem esse vídeo. Então vamos lá! Conversar sobre esse tema, se o surdo pode ou não dirigir. Será que ele pode? Respondendo a todos vocês, é claro que o surdo pode dirigir. Ele pode ter uma vida normal e dirigir livremente se ele quiser. Mas como o surdo dirige? Principalmente pelo meio visual. Enquanto ele estiver dirigindo, se tiver uma placa, ele irá dirigir de acordo com aquela placa. Ou o seu verbo e furcação, ele irá conseguir visualizar normalmente. Mas nós sabemos que é essencial que o surdo também possua e adquira a carteira de motorista. Ele precisa ir, então, ao departamento de trânsito. E esse departamento precisa ter acessibilidade para que ele seja bem atendido. Vamos supor, na aula teórica, é essencial que o intérprete esteja presente. E aí, no momento da prova teórica, ele irá conseguir passar. Depois, serão iniciadas as aulas práticas para ele aprender a fazer baliza, ligar a seta. Mas o instrutor precisa saber libras. Ou até ser fluente. Se o instrutor não souber libras, como que o surdo irá se comunicar? Por isso que é importante que a língua de sinais esteja presente. Eu mesmo tenho essa experiência. Quando eu fui adquirir minha carteira de motorista, eu consegui fazer as aulas teóricas porque havia intérprete. Depois eu consegui passar. Mas no momento das aulas práticas, o instrutor não sabia libras. E aí eu olhava para ele como que eu iria conseguir me comunicar. Era muito difícil. Eu precisava ver as expressões dele. No momento em que eu estava dirigindo, faltava comunicação. Eu não conseguia me sentir confortável naquela situação. E eu não conseguia aprender quase nada nas aulas práticas. E aí ele botava a mão na minha frente, não conseguia explicar. Muito ruim. Como que eu iria dirigir, ao mesmo tempo sinalizar, olhar para o lado, ter que ver as expressões dele? Foi algo completamente impossível para mim. E então eu fui reprovada. Porque o instrutor realmente não sabia a língua de sinais. Ok, eu parei, deixei esse processo de lado, mas depois eu pensei, eu vou voltar, vou procurar uma escola que seja acessível e que tenha um instrutor que saiba libras, para que eu seja capaz de aprender realmente. E aí então eu encontrei o lugar, perguntei se havia intérprete, se o instrutor sabia, e eles me responderam que sim. Que ele sabia libras. E aí então eu me senti muito alegre e muito confiante para começar as aulas. Eu fiz a prova teórica, passei, e depois eu comecei a fazer as aulas práticas. E o instrutor sabia a língua de sinais. E então eu comecei a me sentir muito mais confiante e confortável. Eu senti até um certo alívio em relação a isso. Porque a gente conseguia se comunicar livremente. Ele conseguia me explicar para onde eu tinha que entrar, como entrar. E no dia da prova prática... Vocês sabem que no dia da prova prática, o instrutor precisa saber libras também. É obrigado. Então eu esperei, chegou uma pessoa responsável pela prova do departamento de trânsito. E eu perguntei, você sabe libras? A pessoa me respondeu, eu sei. Eu me senti alegre também, porque no momento da prova, a pessoa que sabia libras estava ali ao meu lado me avaliando. E aí ele fez, pode começar. Eu comecei e passei, gente. Foi uma alegria imensa. Então é essencial que no departamento de trânsito tenham pessoas que saibam libras. E o surdo pode dirigir. Ele vai utilizar o meio visual para conseguir agir e dirigir livremente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E coloquem aqui no chat as suas sugestões. E semana que vem, nós iremos postar mais um vídeo. Até mais!